Fala ai pessoal, beleza? Juliana aqui. E no vídeo de hoje eu vou trazer continuidade aqui da nossa sede de Tomb Raider. Então a gente tinha parado aqui nesse lugar após a gente ter a queda lá na cachoeira e vinha o paraquedas também. Então vamos lá. Ela tá tudo machucada, lembrando que ela tá tudo machucada. Talvez tenha alguns prumentos a borda, a gente tem que procurar alguma coisa para a gente se curar. Então enquanto isso vamos aqui tomar cuidado o máximo possível né. Sempre de dar uma olhada aqui para ver se tem alguma coisa. O que está acontecendo? Nós pegamos um prisioneiro escondido em Chalichá. Um somaliano está ali. E agora, o que é o outro? Não, nada. Tem que continuar procurando. Ok, vamos entrar na Chalichá. É, não vai dar porque ela tá machucada, então a gente vai ter que vir aqui por baixo. Vamos pular e vamos vir aqui por baixo aqui no esgoto. Ah, esse cheiro. Você é louco, mano. Tô machucada. Você vai vir aqui e me... Onde está o velho? Eu não sei o que você tá falando. Por favor. Você está mentindo. Sei que fugiu com ele. Por favor, eu não. Eu não. Talvez precise soltar sua língua. Não importa onde ele está. Não. Matou. Matou o maluco. Tudo bem, o show acabou. Voltem para seus portos. O que diabos está acontecendo aqui? O Samantino, ele perdeu a paciência. De novo, algum sinal do velho? Não, aquele maldito durão. Mas não vai longe. E os outros? Trancamos ele na raverna. Não entendo. Não entendo. Por que o padre Matias está mandando? Não sei o que lá. Então a gente tem que tomar cuidado. Eles estão tentando recuperar. O Samantino vai querer mantê-lo na sua força. Vamos lá. Eu tenho que derrubar aquele maluco lá em cima. Já era aquele maluco lá. Outro. O que diabos é a pasa? O que diabos? vou meio que ficar aqui e vamos procurar o pessoal para matar daqui mesmo eita lasqueira, cuidado mais um tiro na cabeça, vamos lá vai, levanta a cabecita ai levanta maluco, ai errei, filho da mãe muito rápido, vai de novo pronto, tiro na cabeça, com certeza tem mais, tem mais temos um corvo aqui, ai errei o corvo olha podia ter explodido aqui, mas ta bom, ta bom, ta bom ai, não acredito eu esqueci dessa armadilha 3 peças derriba encontrado, então já abrimos mais um item para gente melhorar vamos aqui, vamos pegar as coisas aqui então item cheio vamos larinha, tudo machucada vamos aqui deixa nos comentar o que vocês estão achando da série ai pessoal estão gostando escopeta encontrado, falta mais uma peça só deixa aquele like também para fortalecer ai que isso ajuda muito o canal não adianta tentar subir que não vai subir vamos vamos tá todo machucado, vamos lá procurar abrigo, olha um helicóptero vamos lá, vamos lá precisamos pegar as coisas que a gente tem que pegar ai que der vai levanta ai, vai levanta ai vai levanta ai para me dar um tiro em sua cabeça vai não não foi na cabeça não foi na cabeça não foi na cabeça vamos lá vamos pegar as coisas que a gente tem que pegar vai ficar esperto que aqui tem mais com certeza que tem vai agora a gente pode ir tranquilo aqui vamos pegar o nosso flash e abrir a traseira do vamos subir aqui como procurar o primeiro socorro provavelmente aqui deve ter Então temos o kit ali Primeiro socorro, vamos usar então Merda Luiz não tem Vamos lá, vamos lá, vamos ver O que será que vai ter nessa caixa aí? Sorry, desculpe Já tá morto já o maluco Caramba Achou alguma coisa Um isqueiro Se eu não me engano agora a gente É, novo equipamento adquirido Se eu não me engano a gente vai conseguir também agora Incendiar as nossas flechas É isso mesmo Putz Mano, ela vai ter que estancar o fogo de algum jeito O fogo, ó Ferimento de algum jeito, olha só Imagina a dor, mano Doeu, hein Caramba, hein Caramba, hein Cê é louco, mano, cê é louco Tadinha Agora ela vai ter que ver, ó Imagina aqui, o arco, o fogo Teve uma ideia agora, ó Uma melhoria agora Então, vamos lá Então, vamos lá Agora tá bem melhor Agora, pelo visto, ó Ela tá bem melhor Não tá mais sangrando E flechas flamejantes Pronto, agora nós temos mais um tipo de flechas E isso vai nos ajudar em muito E isso vai nos ajudar em muito agora O bagulho vai ser louco, mano Roth, me escuta Roth Lara, cê está bem? Estou sim Cê não parece bem pra mim Estou bem, Roth Onde cê está? Em um tipo de favela Perto do palácio fortificado Eu ainda estou descendo da colina Como você chegou a ver? Long story Eu consigo ver o lugar daqui Você está perto daquele portão Estou indo para lá É a forasteira Ah, merda Pô Descobriram Me descobriram Agora a gente vai Ter que Vamos ver se a gente incendeia tudo Ou dar um tiro Ó Lá Lá era gasolina no caso Ó Opa Não posso morrer aqui não Ah, morri Morri Mano, complicadinho aqui, mano Vou tentar Opa Ele está indo para trás! Eu got ela! Ela está indo para trás! Pera... Topei na hora certa, mano. Vamo, 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 vamo. Pegou, pegou filha da mãe. Filha da mãe. Vamo ver se tem mais alguém. Tem lá vindo, ó. Oh, louco, se cê não... Vai, vem. Vem, vem, vem. Eu tenho que usar esse aqui de perto, ó. Caramba! Caramba, mano. Caramba, mano. Nossa, não dá pra usar. Nossa, mano. Sai lá. Nossa, passei no fogo. Caramba, o cara conseguiu. Caramba. Mano, como assim eu não acertei o maluco? Acertei. Danão. Não, mano. Não acredito Acertei na cabeça. Mano, como assim, cara? produceram. Pegou. pegou bom acho que agora a gente passou aqui então vamos procurar aqui as nossas flechas os carinha aqui que a gente pode ver se tem aqui ó então vamos só procurar aqui rapidinho tá cheio, vamos aqui vamos aqui ó, tem coisas aqui vamos lá então aqui a gente, não é é esse aqui, vamos lá vamos a gente tem que procurar mais coisas aqui ó achamos mais um tesouro? aqui mesmo ó intro decorativa, visualizar relíquia 1 de 4 intro encontrado no japão da era Edo roupas tradicionais masculinas não tinham bolsos iron ingrow eram recipientes pequenos usados para guardar objetos pessoais como uma forma antiga de carteira ó ó cara, bem legalzinho então tá então temos 4 para pegar né mais 3 no caso eu tô só dando uma olhada em volta aqui antes de ó ah tá tem essa ainda aqui ó a gente põe fogo nessas status aqui agora agora a gente derruba aqui ó sepultado desafio completo para ganhar XP 1 de 5 efígios 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 alguma coisa vamos só por enquanto aqui ó temos coisa para pegar ali ali também vamos pegar aqui depois a gente vai lá na 4 de 3 peças encontradas ó tem umas coisas para encontrar aqui ó vamos sempre pegar aqui sepultado pegar tudo depois a gente vai para lá vamos fazer assim vamos lá utilizar o acampamento eu não sei se dá para fazer alguma melhoria de alguma coisa então vamos lá no acampamento lá então chegar aqui no acampamento a gente já usa o acampamento aqui ó temos um ponto de habilidade aqui né vamos usar esse ponto de habilidade na onde ó temos vamos usar aqui em sobrevivência vamos usar um a melhoria aqui não nível 3 acho que não é ainda não vai dar para a gente usar esse aqui então vamos mudar aqui para combate vamos melhorar o nosso combate ó truque sujo utilize lama e pedras de maneira inteligente para acergar seus inimigos e deixe deixar os vulneráveis a seus ataques tá temos também especialista com machados use seu machado de escalada para causar um ataque ator da anti-mortal em seus amigos contra-ataque na esquiva acho que é melhor a gente pegar esse aqui ó mais fácil só shift e F esse aqui vai ajudar em muito no combate vamos ver a gente tem tem opa a gente tem tem uma graninha legal aqui já foi feito tudo esse aqui não foi feito nada mas esse aqui vamos primeiro terminar esse aqui ó por enquanto ó cano reforçado ótimo então esse por enquanto está 55% completo 40% rajado aqui ó pronto agora não da para mais usar em mais nada mas pelo menos já temos também ali é aqui ainda não tá 55% esse aqui acho que não vai ter nada ó tudo carinha a gente não tem então vamos embora lá então então aqui mano aqui eu vou ter que aqui eu vou perder muito tipo assim não é que vou perder muito aqui tem muita coisa para a gente fazer então eu vou gastar muito tempo aqui cara olhando as coisas que tem as ó temos bastante coisa para pegar ó eu vi que ali parece que ali embaixo também tem os anotos para pegar e com certeza lógico que a gente vai encontrar bastante inimigos ó pegando aqui um diário que vamos só ler a mais de 100 de nós agora nós começamos a limpar o velho palácio e em breve começaremos a construção da cidade ao redor da base da montanha os japoneses construíram um sistema de transporte de carga aqui anos atrás que conseguimos consertar e fazer funcionar novamente Matias afirma que estamos construindo em homenagem rainha do sol como se fosse algum tipo de monumento egípcio antigo mas é óbvio que o que está acontecendo aqui Matias está ganhando tempo esse projeto massivo é para manter eles distraídos mesmo com os rituais e as tempestades e as mortes excessivas é apenas questão de tempo até que eles se virem contra ele e quando eles o fizerem estarei pronto para assumir o controle então temos mais uma parte do nosso diário aqui é aqui lá embaixo tem mais uma outra coisa aqui vamos lá pegar é vamos lá bem isso é isso é tudo é uma maldita bagunça se lá se vai minha aposentadoria sossegada se eu encontrar Ruth em algum lugar deste maldita ilha vou dar um soco com tudo na boca dele por nos trazer aqui então então nós dois vamos matar até o último desses loucos filhos da puta será como os velhos menos o velho Dick Croft se ele estivesse vivo iria querer estudar esses bastardos algum tipo de culto religioso doentio ele os acharia fascinantes espero que a filha dele seja mais esperta e encontre um bom lugar para se esconder esses piratas são perigosos e eu me preocupo com aquelas crianças Alex não este lugar vai acabar com eles então achamos mais um pedaço de de diário aqui e vamos ver tem muita coisa acho que tem mais diário por aqui tem mais coisa para encontrar vou ter que vasculhar isso aqui bem olhar muito bem aqui para não ver se eu não estou deixando nada passar e isso aqui vai levar um pouquinho de tempo então é isso aí pessoal se você gostou não esquece de deixar aquele like se inscrever no canal se não for inscrito e compartilhe para os seus amigos ative também as notificações para ficar avisado dos próximos vídeos e é isso aí galera falou e fui tchau tchau tchau